Música Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Esperada há mais de 50 anos, a primeira etapa de pavimentação da BR-316 foi finalmente entregue à população. O trecho entre o povoado de Carié e o município de Canapi, em Alagoas, é mais um investimento do programa Agora é Avançar, que retomou cerca de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país. Música Acabou o aperreio. Depois de mais de 50 anos, os moradores de Canapi, município do Sertão Alagoano, a 250 quilômetros de Maceió, finalmente podem comemorar a pavimentação da rodovia BR-316. Ela facilita muito no tráfico, né? Tanto para as pessoas da zona rural, como para as pessoas das cidades vizinhas. Isso sem contar com a segurança também, que vai aumentar bastante em nossa cidade, né? Um sonho realizado há muito tempo, muitos anos a gente esperava isso e graças a Deus agora está realizando. Daiane nasceu e se criou em Canapi. Ela diz que a chegada da rodovia vai trazer desenvolvimento para a cidade e segurança e conforto para o povo sertanejo. A obra ainda teve outro mérito na vida de Daiane. Trouxe emprego para a jovem. Todo mundo trabalhando, muita gente da população aqui de Canapi, outros de região, mas ajudou bastante o pessoal daqui. A BR-316 liga a capital de Alagoas, Maceió, a Belém, no Pará. O trecho em obras tem 47 quilômetros e foi dividido em duas etapas. A primeira parte entregue agora tem 12 quilômetros de extensão e liga Canapi ao distrito de Carié. A segunda etapa liga Canapi ainda já em Pernambuco. Está com 80% das obras concluídas e deve ser entregue ainda neste semestre. Com isso, o sertão alagoano vai se integrar ao sertão pernambucano por asfalto, beneficiando mais de 500 mil pessoas que vivem na região. Uma obra de integração regional, nacional, que vai ter um impacto social e econômico muito grande em toda essa região. Essa obra, ministro Maurício Quintela, ela traz o sertão de Pernambuco ao sertão de Alagoas. O destino do sertão de Alagoas, aqui nos cânions de São Francisco, com essas belezas incomparáveis, como Piranhas, como Olho d'Água do Casado, como Delmiro Gouveia, que tem aqui toda essa região e o turismo também religioso aqui em Mata Grande, e aqui em toda essa região do sertão. O governo federal investiu 67 milhões de reais na rodovia. O modelo de pavimentação foi escolhido com base no fluxo de automóveis. O tipo de pavimento, ele aguenta tantos veículos leves quanto os veículos pesados. E é adequado para essa região? Ele é adequado para a região. A estrada tem sistema completo de drenagem, pontes com acostamento e acesso para pedestres, sinalização e uma novidade. Ao longo dos 47 quilômetros de rodovia, há sete pontes com passagem de fauna, como essa aqui. O espaço foi pensado para permitir a travessia de animais com segurança. A rodovia está localizada na Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro. E a solução cumpre uma exigência para que a obra recebesse a licença ambiental. Foi feito um estudo prévio, visando a preocupação e também o entendimento de onde esses animais ocorriam mais aqui na região. A pavimentação da BR-316 faz parte do programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, e que tem como objetivo retomar e concluir mais de 7 mil obras que ficaram pelo meio do caminho no Brasil. Metade dos projetos está na região Nordeste. O fato do Ministério do Presidente Temer é ter seis ministros do Nordeste. Então eu creio que essa presença política e administrativa tem contribuído muito para que nós possamos avançar no Nordeste. E aqui em Alagoas, o programa Avançar vai investir esse ano 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras de todas as qualidades que serão concluídas, entregues à população nas diversas áreas, como esta estrada 316, que realiza o sonho de 50 anos do povo alagoano. Representantes da ADASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, se reuniram com gestores e jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação. Em discussão, a cobertura do Fórum Mundial da Água, que acontece em março, aqui em Brasília. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. O Brasil irá sediar o oitavo Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Esta é a primeira vez do evento na Emissério Sul. São esperados 40 mil participantes de 170 países. Representantes da ADASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, se reuniram com gestores e jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação para discutir a cobertura do fórum. A gente está falando da maior rede de pessoas envolvidas com o tema água no mundo, reunidas aqui em Brasília, e por isso Brasília está sendo denominada como capital das águas, porque a gente vai ter uma oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar, enfim, entre as pessoas, porque essa questão do compartilhamento, que é o tema principal do fórum, ela é fundamental. Compartilhar é uma palavra muito rica em significados. Ela tem um significado concreto em que a gente vê a água sendo compartilhada, por exemplo, por duas cidades, por duas unidades da federação ou por dois países. O tema geral vai se relacionar com outros seis assuntos principais. Clima, pessoas, desenvolvimento, urbano, ecossistemas e finanças. Há também três temas transversais, compartilhamento, capacitação e governança. A programação do evento está sendo construída com governos, entidades de pesquisa e sociedade civil do Brasil e do mundo. A participação popular e a cultura pela paz no compartilhamento de água estão na pauta do evento. A água está presente em todas as atividades humanas, inclusive as atividades econômicas. Então, o fórum vai tratar um pouco de cada coisa. Ele vai ter uma cobertura muito ampla de diversos aspectos da água, inclusive nas questões econômicas também. O que nós esperamos, do ponto de vista da sociedade, uma maior conscientização a respeito dos problemas da água e da importância de mudar a nossa cultura brasileira, nossa cultura de uso liberado da água. Não é assim, tem que ser um uso racional. Do ponto de vista das empresas, é muito importante também que elas consigam produzir mais com menos água. O presidente Michel Temer assinou hoje o projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional, propondo a modernização da Eletrobras. A proposta, que está sendo submetida ao Legislativo, defende a democratização do capital da Eletrobras por meio da capitalização da empresa junto ao mercado financeiro. A proposta prevê a limitação a 10% do poder de voto para qualquer acionista que detém a participação no capital. As medidas evitam a concentração de mercado e a tomada de controle por outra companhia. A União terá uma ação de classe especial, chamada de Golden Share, que, entre outros poderes, protege o modelo de corporação e garante a indicação de um membro do Conselho de Administração. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Uma boa noite, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.